Irmão, você quer que o seu relacionamento dure? Então você vai assistir esse vídeo e vai compartilhar ele com seus amigos que precisam receber essa benção. Aleluia, faça comigo esta oração. Meu pai, eu te peço por esse casal, coloque uma cegueira nessa mulher. Toda foto do Facebook de piranha ficará embaçada agora. Ela vai tentar pegar o celular dele para desbloquear, mas os dedos vão atrofiar, ela não vai conseguir. Vai danificando agora também todo olfato dessa mulher. Nenhum perfume de vagabunda será sentido pelas suas narinas. Passará desapercebida toda marca de batom e maquiagem da camisa dele. Coloca essa mulher em sono profundo de madrugada para que ele possa sair e voltar sem ser notado. Livra ele, meu pai, de aparecer em foto embalada. Coloca o anjo Gabriel para protegê-lo de todo print de WhatsApp. Livra ele, meu pai, das DST. Ah, meu pai, porque ele nunca usa camisinha esse desgraçado. Só você mesmo para protegê-lo. Vai tirando toda implicância dessa mulher, todo ciúme. Vai colocando permissão na vida dele para ele usar grupo de putaria de WhatsApp. Vai dando valenite, meu pai. Vai multiplicando as amigas gostosas dele. Vai livrando ele de todo x9, todo fura-olho, todo dedo duro. Que o dinheiro para a noitada nunca lhe falte. Que o churrasco esteja sempre presente. E que as deles sejam nossas e as nossas nunca sejam deles. Amém. Irmãos, venham receber essas e muitas outras bênçãos ao vivo nos meus shows do dia 18 de novembro em São Paulo e do dia 25 de novembro em Manaus. Amém. Os ingressos estão no meu site. E não deixe de se inscrever aqui no canal. Porque com 500 mil seguidores aqui, eu me tornarei apóstolo. E você clicando no sininho, você recebe todas as bênçãos e orações aí no seu celular. Amém. Beijo no seu demanto. Tchau.